Oi pessoal, meu nome é Délio, sou consultor de projetos aqui da Griffith Home Theater e hoje nesse vídeo de quarta-feira eu vou mostrar para vocês como identificar a impedância de caixa de som independente de marca e modelo usando o multímetro. Segue no vídeo aí que eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Bom pessoal, aqui estão as caixas de som, vamos usar uma da BSE Abravox angulada aqui que é uma caixa de 8 ohms e vamos usar uma Abravox, não, uma Fran aqui de 8 ohms também, uma de 70 watts e outra de 150 watts. O legal de mostrar com duas caixas de marcas diferentes porque tem diferença na resistência ali da bobina, onde que gera ali a impedância. Hoje vamos usar aqui o multímetro Ikari HM1100, depois eu vou fazer um review desse multímetro e vou explicar aí para vocês aqui no canal também, tá? Então para começar você coloca aqui nessa marcação, procura no seu multímetro essa marcação da ferradura né? Que é o símbolo da impedância da resistência e marca no menor, por exemplo aqui está 200 ohms. Como a gente vai medir caixas de 8 ohms né? 4, 2, que eu vou mostrar para vocês aqui no canal. Coloca na mais baixa, porque se você colocar aqui no 2K que é 2000 ohms, é mais difícil aí de vocês interpretar o que vai dar aqui no display, ok? Então ele vai marcar aqui para gente aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fica mais fácil a gente interpretar no display do multímetro a resistência, a impedância de cada caixa. Então vamos lá que eu vou mostrar isso para vocês aqui, passo a passo. E é importante avisar logo no início. Gente, isso aqui não é um multímetro de precisão, tá? Esse é um multímetro que ele tem uma diferença aí de porcentagem em cada medida que a gente dá. Então pode ser que em alguma das caixas dê diferença também, mas é normal acontecer isso. E eu vou explicar para vocês como vocês chegam no número mais próximo lá, para poder identificar a impedância da caixa. Segue no vídeo aí. Vou mostrar para vocês como que faz essa questão da conexão. Espero que vocês tenham entendido aqui nessa questão da marcação do multímetro. Você vai procurar o símbolo da ferradura, vai marcar aqui no 200, que no caso aqui é o mais baixo. A gente vai medir a impedância de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que são impedâncias bem baixas. Não pode colocar em 2K aqui porque é muito alto e fica difícil de você interpretar aqui, ok? Então vou marcar aqui no 200 aqui, que é exatamente no símbolo da impedância da ferradura, né? Que equivale à resistência, a impedância da caixa aí. Vou mostrar para vocês a conexão aqui e vou explicando os valores para vocês. Bom pessoal, para começar, aqui ó, vou pegar o positivo que está aqui no positivo do multímetro. Deixa eu mostrar como que eu fiz a conexão aqui, ó. Coloquei o positivo aqui nesse VM aqui com o símbolo de resistência e coloquei aqui o negativo no contra, que é o comum aqui. Peguei aqui o multímetro. Vou colocar aqui no positivo da caixa, o vermelho no positivo, o preto no negativo. Vamos ver qual que é a medida que ela deu. Olha lá, ó. 7.8, 7.7, está variando ali porque eu estou mexendo no cabo aqui, tá? Então se eu sei que está marcando ali 7.8, 7.7, eu sei que a impedância é de 8 ohms. Então já descobri aí a impedância dessa caixa da BSA da Bravox aqui, ó. Ela tem a impedância de 8 ohms. Por que que isso é importante? Você pode olhar nessa caixa aqui, ela não tem marcação nenhuma, né? Às vezes você instalou ela há muito tempo lá no seu forro, você esqueceu da potência, esqueceu da impedância, mas a impedância é muito importante, porque você tem que comprar um recibo compatível com a impedância da caixa além da potência, né? Então aqui, ó. Já descobrimos que essa caixa da BSA Bravox, ela tem 7.6 que está marcando aqui no multímetro, que equivale a 8. Então ela tem 8 ohms. Agora vamos testar a caixa da Franca. Botei aqui o positivo no positivo, negativo no negativo. Qual que é a marcação que deu? Olha aqui, ó. Por isso que eu quero mostrar para vocês, gente, a cada marca e modelo, eles usam bobinas diferentes, né? Então dá valores diferentes. Essa caixa da Franca também é de 8 ohms. Mas aqui, ó, 6.6 da redonda vai para 7, não tem de 7, então você já sabe que é de 8 ohms, ok? Então essa caixa também, você pode ver que está marcando aqui 6.5, né? Lembrando que isso aqui não é um multímetro de precisão, ok? E a caixa já está marcando aqui, ó, você já vê que é 8 ohms. Por isso eu quis usar duas marcas e modelo diferente para que você pudesse perceber essa questão da diferença na impedância que dá de cada marca e modelo e como você chega próximo. Então se aqui já marcou 6.6, você já sabe que vai para 7 e 7 é 8, porque não tem caixa para impedância de 7 ohms, né? Então você já pode jogar para cima que é 8. E essa aqui já chegou bem próximo da impedância que a gente queria, né? Que é a impedância de 8 ohms, que deu 7 pontos alguma coisa. Então fica a minha dica para vocês aí, usando o multímetro, como identificar a resistência e a impedância de cada caixa de som. Isso serve para qualquer marca e modelo de caixa e tamanho, viu gente? Caixa para forro de gesso, bookshelf, torre, caixa pequena, então serve para qualquer marca e modelo também. Então fica essa dica aí. Vou dar uma outra dica aqui para vocês. Para poder saber se a caixa está queimada ou não, usando o multímetro, você vem aqui, todo o multímetro tem essa marcação do apipo aqui, tá? Você bota nessa marcação, ele vai dar um som, que no caso desse multímetro tem esse barulho aqui, ó. Você tem que procurar em cada marca e modelo de multímetro, onde é que está o teste de continuidade. Para que é importante isso? Para você descobrir se a sua caixa queimou ou não. Porque quando você bota nessa função aqui do multímetro, ela vai testar o sinal em toda a sua bobina. Então se tiver rompida a bobina, que é dessa forma que queima a caixa de som, ela não vai dar o barulho. Então se der o barulho é porque a caixa está funcionando e se não der o barulho é porque a bobina está rompida. Aí você sabe que a sua caixa de som está queimada. Mais uma vez, tanto esse teste também de continuidade, para saber se está queimada ou não, serve para qualquer marca e modelo também. Forro de gesso, caixa de forro de gesso, bookshelf, torre, qualquer marca e modelo também. Então vamos testar aqui, o correto que ela deu o barulho, tá? Aqui ó, vou botar o barulho ó, aí ó. Isso quer dizer com esse barulho gente, que a caixa está funcionando. Aqui ó, vou tirar daqui, como se ela tivesse rompido ó. Botei no barulho, olha lá, não dá nada. Porque o teste de continuidade é exatamente isso que acontece quando você bota nessa teca aqui, a caixa está queimada e não dá barulho. Se ela der barulho aqui ó, vou colocar aqui ó, quer dizer que a caixa está funcionando corretamente. É interessante esse teste também né? Fica outra dica aqui para vocês aqui no mesmo vídeo. Gente, para quem está gostando do vídeo aí, deixe seu grande like, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos. Acesse também o nosso Instagram, que é arroba grifhometeater-grifhp. A gente vai fazer muita live para vocês lá e aqui também no YouTube. Lembrando que somos especializados em projetos de arquitetura, engenharia civil, automação e home titer. Toda sexta-feira e quarta-feira, vídeo novo para vocês aqui no canal. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.